É pra deixar na vovó, viu? Por que você quer tirar o chapéu do vovô? Hein? Deixa a vovó usar A vovó fazer vídeo É assim, ó lá como a vovó tá gata Ó, que gatona Ó Quem é aquela gatona? Não Quem é aquela gatona ali? Não é bom É bom sim, hein? Deixa aqui na vovó Tu vai falar Ó, meu Deus Vai falar pro vovó que eu peguei o chapéu dele Vai ficar mais bonito na vovó Vovó arrasa, né? Com o chapéu, com o bunel do vovó Não, não, não É da vovó agora Gatona, né? Fala ali Fala ali pro nosso seguimores Eu vou mudar o... Não pode, fala ali pro nosso seguimores Minha vovó é gata 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 Minha vovó é gata